Mas agora nós vamos para o nosso quadro Me Leva Pra Sair. É o segundo episódio do nosso quadro nessa temporada, né? E ele, o nosso convidado, é natural de piripiri e o humor corre na veia. Filho do seu José e Maria do Carmo, a gente vai conferir quem é aí o nosso grande humorista do Me Leva Pra Sair dessa semana. Para quem vai me entrevistar hoje, estou me escondendo é do sol. Olá, tudo bom? Menina! Quanto tempo, né? Mônica, tudo bom, meu amor? Tudo bom, que prazer revê-lo, né? Prazer, estou no meio, minha amiga. E recebê-lo aqui para dar uma volta, te levar para sair para as ruas da nossa cidade maravilhosa, né? Ô, Teresina, maravilhosa. É isso aí. Que é a gente mais gostosa? Vamos que vamos, tá preparada? Eu boto só o cinto. Boto o cinto, tudo ok, né? Tudo certo. Tudo certo. Tudo bem? Tá tudo certo, né? Tudo bem, tá tudo certo. Então vamos lá. Como você estava já suspeitando você aí de casa, o nosso convidado é a Mauri Jucá, gente, que é filho de Piripiri, capital do Moide, Nossa Senhora dos Remédios, filho mais velho do seu José Jucá, que fazia confecção, né? E da bancária Maria do Carmo, conhecida como Dona Tatá. A Dona Tatazinha. Ele é irmão, gente, do Eduardo e do Ivo, três homens, né? Três homens. É casado, está há 24 anos com a maravilhosa Marina Jucá, que eu tive o prazer já de conhecer, com quem teve aí, tem, na verdade, já dois filhos, que é o Ian e o Matheus. Pretende mais algum? Não, por enquanto, o Donzinho, que é o nosso... É o pet. O nosso pet. Olha aí, então você viu todas essas imagens, né? E a gente já viu que, além de um grande humorista, que você tem uma história de mais de 25 anos, né? Tem aí também uma grande família, eu acho que é a base de tudo, né? É a base de tudo, sabe, Mônica? Quando a gente pensa no que passou, na verdade, eu estou fazendo 30 anos de carreira, né? Olha aí. Quando você pensa nessa trajetória toda e você, poxa vida, a família sempre foi o meu refúgio, onde eu recarrega as minhas energias, onde eu pego as forças para poder enfrentar a batalha do dia a dia, do trabalho. Com certeza. E aí você já tem aí, vai fazer 30 anos de carreira agora, em qual mês? Em setembro. Em setembro, né? É que eu estreei no dia 4 de setembro de 1994. E a gente sabe que lá em Periperi a gente tem muitos humoristas, né? E tudo. Sim. Inclusive já levamos de seu, alguns humoristas aqui para rodar com a gente, não me levam para sair. E aí eu queria saber de você como foi a sua história, né? Com o humor, começou quando, assim, que você sentiu na veia e começou a fazer graça porque dentro de casa, com os amigos? Pois é, essa história é engraçada, assim, porque na verdade o humor acabou me pegando, né? Eu não, eu, 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 eu tenho uma família, como você sabe, meu tio João Cláudio já trabalhava com isso, o humor. Minha família sempre foi muito engraçada, minha avó era uma figura muito engraçada, tinha muitas tiradas boas, meus tios todos, minha mãe, uma figura muito engraçada. Mas eu nunca pensei em trabalhar literalmente com humor, né? Aí, mas, por um acaso, eu vim morar em Terezinha, eu morei um ano num pensionato, no ano seguinte eu fui morar com o meu tio João Cláudio na casa dele e aí andava muito com ele pelo teatro, por onde ele andava, fazendo shows, as coisas, acompanhando ele. E já se identificando um pouco ali, né? E fui trabalhar com ele fazendo produção para um programa dele na TV, depois ajudando na produção dos próprios shows. Foi quando eu conheci o pessoal do Grupo Arém de Teatro, o Ari Matan Martins, o Pelé. Maravilhoso. E recebi o convite para fazer teatro. E aí eu fui fazer teatro. Sempre as peças de teatro que eu fiz, sempre foi comédia. E sempre tinha um toque de comédia. Então, acho que por essa verga, essa veia cômica que eu já tinha, foi um caminho. Então, eu fui seguindo. O show de humor, na verdade, as pessoas vão fazer um show de humor, vão fazer e tal. Só em 2001 é que eu criei essa coragem para subir no palco e contar histórias da forma como a gente faz isso. Você hoje também está em um programa de TV, em destaque, em uma televisão. Conta para a gente dessa novidade. Pois é, estreou esse ano, um projeto novo. Eu já nem pensava mais em fazer TV, quando o Raimundo Filho, que assumiu a direção da TV Assembleia, é um amigo de infância, de longas datas mesmo, me convidou para assumir esse desafio. Rapaz, a gente está pensando em remodelar a grade e tal. E a gente queria você muito, fazer um programa no formato que você trabalha. E eu disse, eu topei logo de cara, a gente foi fazer. O projeto está muito bacana, chama Piauí Cheio de Graça. Como diz a música de abertura, que foi composta pelo meu amigo Lázaro do Piauí, dizia assim, né, que o humor do Piauiense está na rua, na praça e no meio do povo. Então, a gente está no meio do povo. O programa não tem cenário, a gente vai para as praças, para os mercados. Vamos conferir aí um trechinho, para você que ainda não ouviu, e já convidar o pessoal para não perder, né? Exatamente. Vê só. Vem embora, Piauí! Minha filha, agora eu estou na TV Assembleia. Piauí Cheio de Graça, que alegria estar no povo, na rua, na praça. Piauí Cheio de Graça. Gostou? Gostou? Então, toda quinta-feira... O Piauí é de fato cheio de graça. Cheio de graça. Plat, arrasou ainda esse programa maravilhoso, mais um para a gente se divertir, além dos shows que você faz corriqueiramente, né? Tem uma programação, ou você faz por temáticas. É, por exemplo, agora eu estou memorando 30 anos de carreira, o show vai estrear dia 13 de abril, no teatro 4 de setembro, a temporada nova estreia dia 13. Está pertinho. É, então você já fica ligado, os ingressos já estão disponíveis pelo site osmosqueteiros.com.br com desconto especial, então você pode adquirir já o seu ingresso. Dia 13 a gente vai estar no teatro, é o primeiro espetáculo, será uma temporada longa durante todo esse ano, a gente vai fazer shows aqui em Teresina e em todo o estado. E, lógico, eventualmente em outros estados também aparecendo. Você vai agora provar do Rancho do Vaqueiro, não sei se você já esteve por aqui. O Rancho do Vaqueiro eu ainda não tive a oportunidade de vir, mas eu vejo no Instagram dele. Aí fica com água na boca, né? Fica com água na boca, é cada coisa, a carne de sol do Vaqueiro, umas comidas assim tão... É, e você fala muito em Vaqueiro no show também, né? No Nordestino. Eu tenho que, eu tive uma oportunidade dessa. Não é possível. Porra, agora deu, foi certo, bora lá? Bora. Vamos. Mesa posta repleta da boa culinária nordestina aqui do Rancho do Vaqueiro, eita! E vamos convidar o Pedro, que é o proprietário, e vai falar pra gente dessas delícias que a gente pode encontrar desde... Já pode pegar aqui o croquete, bem-vindo ao Pode Entrar, né? Aqui a gente tem um croquete de costela bovina, que eu amo. Costela bovina defumada, tem todo o processo artesanal de defumação dos produtos servidos com um barbecue, um molho barbecue da casa. Ai, gente, vamos lá, olha, provar. E aqui ao lado a gente tá vendo um prato que é a cara do nosso campo maior, uma boa carne de sol, né? Carne de sol, rei do baião. Olha aqui esse prato, gente. É carne de sol, rei do baião. Aê! Carne de sol deliciosa, acompanhada com um belíssimo baião, de dois ensopados, com queijo, nata, eita, aquele gostinho do interior. Ainda tem um ovo, ainda tem um ovo de telato, assim. Uma boa dog, hein, querido? Não pode faltar. Não pode faltar. E aqui ao lado a gente tem, eita, tem um risoto. Carneiro correto, que são a costela de carneiro na brasa, acompanhada com um belíssimo arroz de carneiro, com todo o sabor, e isso é maravilhosa, a cara do nosso vogueiro. É porreta mesmo. Eita, olha, vamos aqui colocar no bolinho, vamos por partes, não é, Maurinho? Por partes, vamos, vamos aqui experimentar primeiro esse. Nós vamos agora provar aqui da carne de sol, provar essas outras delícias. Enquanto você vai falando pra gente também, aí dos programas de TV nacionais que você já participou, né? A gente tem até um trechinho aí do Gugu, que você participou também, hein? Pois é, foi uma experiência bem bacana lá no Gugu, na época, ele estava na Record, Sim. Estreando o programa novo, e recebi uma ligação, aí uma produção, olha, porque o o Vildomar Batista queria muito você no programa do Gugu, devagar, quem? Se o Vildomar Batista, o Vildomar Batista sabe pelo menos que eu existo, sabe? Ele gosta do seu trabalho, ele quer muito você. O Gugu tava montando um elenco fixo de humor, e eram vários comediantes do Brasil, ele pegou gente do Piauí, do Ceará, do Espírito Santo, da Paraíba, e assim, foi uma galera mesmo, assim, muita gente bacana, e amigos que eu trago até hoje, a gente continua se falando e tal, e foi uma experiência muito boa. Faustão também, você participou? Muito boa, Faustão, participei do quadro Quem Chega Lá, que era um concurso, e depois eu voltei como convidado no quadro Saco de Risadas, participei com o meu tio João Cláudio, inclusive, lá nessa, nessa, e também participei do programa Silvio Santos, que era um concurso chamado Novos Humoristas. Sim. E nesse quadro eu fui, por ser o vencedor da competição e tal, fiquei muito feliz, foi um prêmio bem bacana, e foi muito bom participar, maravilhoso. Então, qual é a mensagem que você deixou aí pros seus fãs, seguidores, telespectadores, né? Boa Maurício K. Mônica, eu quero te agradecer o convite, poder participar com você nesse bate-papo, descontraído, nessa brincadeira aqui, agradecer o rancho. Por essa comida maravilhosa, fantástica, vale a pena realmente você conhecer. Demais. Conhecer, vale muito a pena. Dizer que são 30 anos de carreira, e quem diria assim, quando eu penso na trajetória, 30 anos de história, quando começou, no início era só um sonho, né? Ser artista, de levar o meu trabalho, levar a minha alegria, e a alegria pras pessoas. Mas o importante foi que eu sonhei e acreditei nesse sonho, e a mensagem que eu digo é sempre essa, acredite no seu sonho, e vamos sonhar, porque sonhar não custa nada. E os sonhos, desde que se tornam realidade, são as sementes do futuro. E parabéns, obrigada. E é isso, gente. Ele foi o nosso convidado do Me Leva Pra Sair. Foi um prazer estar com ele e toda essa equipe. Até a próxima. Tchau, obrigada. Um forte abraço, ó. Olha, que legal. A gente fez uma primeira temporada do Me Leva Pra Sair, com grandes entrevistados, assim como a Mauri, né? E foi, assim, uma maravilha. Mas essa segunda temporada tá diversificada, tá diferente. Tem um brilho a mais, né? A pegada, né? Não pode entrar. Os restaurantes maravilhosos. Quero agradecer ao chefe Pedro, que também é proprietário, e é um grande vaqueiro. Tem vários prêmios aí da vaquejada. Descobri que é locutor de vaquejada. Locutor também de vaquejada. E ele disse, Mônica, olha, eu venho aqui, eu realmente preparo os pratos, eu gosto, né, do que eu faço. Ele participou de programas de culinária também, levando um pouco do seu talento. E é isso, gente, a carne derreteu na boca mesmo, molinha, gostosa. A costela de carneiro, água na boca total. Quando a gente postou no Instagram, todo mundo, meu Deus, deu água na boca. Eu disse, Guedes, nós vamos voltar lá. Eu já conhecia o Rancho do Baqueiro na primeira temporada dele, no início e tudo. Hoje tá bem melhor. Então, um abraço pra ele, toda a equipe que nos recebeu muito bem. E parabéns aí pelo trabalho, meu querido amigo, a Mauri Jucá. Trabalhamos juntos em outros momentos. E foi um prazer reencontrá-lo, né, nessa nova fase de vida, com um programa novo, com muitos projetos e vindo shows por aí, né, Guedes? É um grande artista, né? Demais. Da nossa cultura, piauiense. Enfim, a Mauri, maravilhoso. Um abraço. E quem quiser conferir toda a entrevista, né, do nosso quadro, me leva pra sair tanto o que a gente fez com a Sayuri, fizemos com a Beatriz Vivas, fizemos agora com a Mauri, já estão disponíveis, né, bem como a primeira temporada no nosso canal no YouTube, que é o A10+, no YouTube. Exato. Como também no nosso Instagram do portal A10+, que é o Instagram mesmo A10+, e o Instagram PGM pode entrar, tá certo?